Salve, salve, Vilania! Tudo certo? Graças a Deus! Companheiro de C, mais um dia brilhando. Mais um galpão sendo montado aqui. E o companheiro de quase sempre ali, 43.0 Argos, montado em cima do 24-250. Esse conjuntinho, MUNC e caminhão, cara, deu muito certo, cara. E hoje eu vou falar pequenos erros que um operador costuma fazer todo santo dia. Segue aí, geralmente eu não peço para seguir, para se inscrever, mas segue aí, curte, compartilha. Que o pai já fez mil inscritos no canal e o YouTube falou comigo assim, olha, você tem mil inscritos, qualquer coisa, qualquer dia, pode cair uma grana aí. Então, cara, me ajuda, pelo amor de Deus! Para qualquer operador que você pergunte sobre caminhão, sobre caminhão MUNC, ele vai falar que um dos melhores caminhão MUNC é um 43 Argos. Esse MUNC é simples, esse MUNC não dá problema, cara. Esse MUNC é ágil, esse MUNC é rápido, esse MUNC é seguro e tem uma capacidade de carga muito boa. E é também um MUNC bem leve, né? Vou falar, vou listar aqui, algumas falhas que os operadores costumam cometer. Falhas simples, que às vezes podem se tornar grave, ou falhas graves, que podem acarretar um problema muito grande. A primeira falha, e eu acho que uma grave, e que muitos ainda fazem, é o acionamento da tomada de força sem esperar uns 5 segundos, ou sem fazer uma tecnicazinha que eu aprendi de botar uma marcha e tirar para fazer a paralisação do ex-piloto. Aí aquela tomada de força dá uma arranhada. Isso causa um desgaste. Se a tomada de força era para durar, sei lá, 10 anos, vai durar 7, 8, com certeza. Porque esse crack, você imagina as engrenagens tentando encaixar. Toda vez que você for acionar e as engrenagens fazem essa ranhura, obviamente isso vai ter um desgaste prematuro. E outra falha que eu julgo muito grave, que pode até danificar a tomada de força, que aconteceu com um menino que estava trabalhando comigo. O patrão chegou e me ligou e falou, Bruno, dá uma olhada no caminhão lá, porque o fulano ligou o Munk, ligou o Munk e fez um barulho esquisito, ele não soube me falar o que era. Dá uma olhada para mim lá. Aí eu cheguei, fui avaliar a situação. Ele, no dia anterior, tinha deixado a tomada de força ligada. Aí ele só ligou o caminhão. Em uma tomada de força pneumática, enquanto o carro não estava fazendo o ar, ela não liga. Mas aí o que aconteceu? O carro foi fazendo o ar, foi completando o ar, e a tomada de força ligada, e ela começou... Até encaixar na marra. Porque quando o carro começou a completar o ar, e ela já estava acionada, então ela já estava tentando encaixar. De acordo com o que foi completando, ela encaixou na marra, sem pisar na embreagem. É uma sorte não ter quebrado tudo e danificado com tudo, né? Não abaixar as patolas traseiras. Muitos moqueiros... Muitos moqueiros não abaixam a patola traseira. Ah, o eixo faz sustentação, mano. Está ali é para usar. Quando você pega uma carga, vamos botar nesse ângulo que eu estou aqui, e vai girando, imagine para onde você está trazendo o peso. Você está tirando a função dessa patola e está jogando para essa. O eixo te ajuda, com certeza te ajuda. Porém, leve em consideração que ali está rígido. Aqui está móvel, está flexível, se você não tiver abaixado a patola. Olha o esforço que você está fazendo no chassi do caminhão. Como você vai estar empenando esse chassi desse caminhão, se você não abaixar a patola traseira. Então, recomenda-se, recomenda-se fortemente, é regra, nem recomendação, é obrigação. Você vai fazer uma movimentação de carga, abaixa as patolas traseiras. Você nunca busca o seu peso aqui e gira. Impótese nenhuma, você deve fazer isso, tá? Porra, por que, Bruno? Se o caminhão pegou aqui o peso, então ele tem capacidade de girar. Teoricamente, você deveria ter razão. Teoricamente. Mas, quem trabalha no dia a dia sabe que mesmo que o caminhão pegue aqui, se eu girar, eu vou estar tirando ali do eixo de tombamento, de onde o caminhão é mais seguro, em cima da patola aqui, em cima da patola, vou estar tirando o peso ali e levando sentido a traseira do caminhão. O caminhão tende a inclinar. Tende a inclinar. Então, o que é o correto? O correto é você buscar o peso, eu busco o peso, recolhe a lança, depois você gira. Sempre com o peso mais próximo do chão que você puder. Entendeu? Está dentro da capacidade do caminhão. Tranquilo, faça do mesmo jeito. Por quê? Porque você acostumando, fazendo o certo, quando você tiver que trabalhar um pouquinho além do gráfico, você vai estar com a mentalidade de fazer o certo, de buscar o peso lá. Pegou? Recolhe a lança, aí depois você gira. Vocês estão vendo que a minha lança manual está aberta ali. Estou com... Vou dar um zoom aqui. Eu estou com meia lança manual aberta, devido a eu ter que jogar umas telhas lá em cima do galpão para os meninos. Que é um pouco alto, eu precisei abrir. Outro erro que alguns cometem, é você abrir meia lança manual, e trabalhar com a capacidade máxima do caminhão ali. Tipo, eu estou com meia lança manual aberta. Qual que é a minha capacidade de carga ali? É a distância? Ou é a capacidade da lança? Hum? Com certeza é a capacidade da lança. Nesse caso aqui, você não pode levar em consideração a distância. Você vai estar com um que é aberto a 4 metros, meio 5 metros, que ele vai pegar ali, sei lá, 8 mil quilos, mas eu estou com meia lança manual aberta, que é uma lança que é apenas para 1.600 quilos, 1.700 e poucos quilos. Então você não pode abrir meia manual e buscar um peso de 8 mil quilos. Você vai empenar todo o equipamento ali, a lança manual, você vai danificar o seu equipamento. Aí alguns falam assim, ah, mas que quando o muque está assim para o alto, eu posso ficar tranquilo. Mas meu amigo, pegou no chão 8 toneladas, em algum momento da elevação de carga, o seu muque vai ficar na vertical, na horizontal. Aqui, na horizontal. Depois ele vai ficar assim, e as lanças vão ganhando resistência. Mas primeiro, ele vai estar na horizontal. trabalhar com esse caminhão frontal pela frente. Eu já vi casos da roda, sair do chão, do cara quase tombar o caminhão, tudo porque trabalhar pela frente. Não se recomenda trabalhar com esse equipamento pela frente. Ah, por quê? Vamos analisar a questão de estabilização. Eu tenho um estabilizador desse lado, que abre para cá, que me dá sustentação para trabalhar para esse lado. Eu tenho um para o lado carona, que abre para o lado carona, me dá sustentação para me trabalhar para o lado carona. Eu tenho estabilizadores atrás, que me dá sustentação para me movimentar uma carga no ângulo da carroceria. E na frente? Zero estabilização. Eu não tenho estabilização com esse caminhão para trabalhar na frente. Ah, mas eu vi você trabalhando pela frente. Eu acho que o primeiro ou o segundo vídeo meu no YouTube, é com esse caminhão aí, ele nem estava plotado. Eu dei algumas dicas, quando houver uma necessidade absoluta, que você trabalhe pela frente. Porém, eu não recomendo. E você, em hipótese nenhuma, deve obedecer a capacidade do gráfico, quando trabalha pela frente. Você botar nesse caminhão aqui, que ele tem capacidade de pegar 8 mil quilos aí, a 6 metros aí na dianteira, esse caminhão vai fazer assim, ele vai tombar, porque ali não tem estabilização. A única coisa que faz estabilização no caminhão, quando você trabalha pela frente, é o eixo. É o eixo dianteiro. E o eixo é flexível. Não tem essa garantia. Então, quando eu tenho que trabalhar pela frente, eu procuro abrir um pouco o caminhão, para o MUC não ficar totalmente centralizado na frente. Eu procuro estar com o contrapeso em cima, para me garantir a segurança. Então, tem todos os aparatos, para que eu possa fazer o serviço, sem danificar o equipamento, e com segurança. mas a recomendação principal é, não trabalhe com esse equipamento, com o MUC, principalmente o caminhão frontal, e pela frente, porque ele não obedece a capacidade do gráfico, quando você trabalha pela frente. Pessoal, esse é o videozinho, que eu listei algumas das falhas, que eu considero, pequenas ou até graves, para a operação de um MUC, porque na verdade, sendo franco, o MUC, ele não tem falha leve, ele só tem falha grave, porque está envolvido em sua vida, a vida de terceiros, e porrada de outros fatores. A gente que é MUC, precisa muito, ter competência, paciência e mentalidade, porque às vezes você chega em uma obra, já vem alguém te pressionar, então você tem que ter frieza, você não pode, hipótese nenhuma, ser mal educado, e ser ignorante, explique a situação, não meu amigo, a gente precisa fazer isso, isso que é para a segurança, para a gente concluir o trabalho, da melhor forma, e eu tenho certeza, que você vai ser entendido, você não pode ser arrogante, falar, não é que você não pode, é que eu acho que, a gentileza, a gentileza, a educação, ela cabe em qualquer lugar, beleza galera, obrigado aí, mil inscritos no canal, o YouTube falou, qualquer dia, vai cair dia na sua conta aí, mas não caiu até agora não, mas enfim, se vocês comentaram, deixaram o like, passaram esse vídeo aí, para seu amigo muqueiro, uma hora, vai cair que os dois reais, na minha conta, e o pai vai tomar uma gelada, tamo junto vilania, forte abraço, e fiquem todos com Deus, Fiquem todos com Deus, e aí,